Nesse vídeo eu vou pegar os meus 6 anos de experiência no mercado de dropshipping e alguns milhões faturados e eu vou te falar o que eu faria se eu estivesse começando do zero sem nenhum interesse em vender para vocês ilusões eu vou te falar a verdade nua e crua sobre o mercado de dropshipping que talvez pode salvar o seu negócio antes mesmo dele começar então se você está pensando em fazer dropshipping neste ano assista até o final para você não cometer um dos erros que eu vou passar aqui nesse vídeo pergunta que eu tenho mais recebido é Rafael qual dropshipping que eu faço dropshipping nacional dropshipping internacional dropshipping latã ou drop na gringa e a primeira coisa que você precisa entender é que dropshipping nada mais é do que um modelo logístico que te faz vender mesmo com dropshipping não é você ser bom em dropshipping porque a sua parte logística que a gente usa integrações ferramentas para fazer isso mas você realmente precisa ser bom em vendas então ser um bom dropshipper é ser bom em vendas porque a parte logística a gente nem faz porque para o cliente final que está comprando ele nem vê que é dropshipping ou não é ele nem sabe a parte logística é masqueada então nós que estamos no mercado de dropshipping nós estamos no mercado de gerar valor na vida das pessoas através dos nossos produtos através da nossa loja através de servir essa comunidade ou seja com preços bem baratinho os produtos ou com preços e uma qualidade de serviço muito além existem várias formas de gerar valor mas vamos lá então falar do primeiro tipo de dropshipping drop nacional as vantagens é prazo de entrega mais curto menos barreira a alfandegária aí com os desafios que está acontecendo com remessa conforme atualmente e as taxações mas qual que é o maior problema disso é uma gama de produtos muito mais enxuta os importadores que trazem esses produtos da china eles não conseguem trazer tanta gama e tantas quantidades de produtos para a gente vender porque senão eles vão estar colocando muito dinheiro imobilizado e preso aí depois a gente tem o drop internacional que nada mais é do que a gente pegar produtos que estão na china onde estão as maiores fábricas do mundo que produzem esses produtos em ilimitadas quantidades e da china fazer o produto chegar aqui no brasil só que qual que é o problema hoje desse modelo não é um problema mas está sendo as taxações e essas greves dos correios aí que está causando um pouquinho de dor de cabeça mas já passou essa parte pior desse momento aí que a gente estava passando e as vantagens são muitas entre muitas variedades de produtos muitos fornecedores diferentes para você testar qualidade enfim é muito bom fazer drop internacional agora duas formas que têm crescido muito é o drop na gringa que foca em você vender por exemplo lá no canadá estados unidos austrália nova zelândia inglaterra na europa tem também o drop em portugal isso é o drop na gringa que é você vender para esses países lá da china direto para esses lugares tá o maior problema desse modelo é a variação cambial às vezes quando você vende de trazer o dinheiro para o brasil ou se você mora fora aí você pode usar gateways de pagamento que você saca direto na fonte daquele país mas aí você tem que morar fora do brasil e aí tem toda a parte cultural também cada país tem um gateway diferente tem um modelo diferente tem uma cultura diferente em que pode mudar várias circunstâncias disso tudo e o outro que tem crescido bastante é o drop latanta que é vender aqui para o mercado do latino americano que está crescendo bastante também com aquelas famosas contra entrega que são os produtos que a pessoa só paga quando o produto recebe só que tem várias dificuldades nesse modelo você precisa de mais dinheiro para começar diferente dos outros modelos que você não precisa ali de muito muito dinheiro e muito caixa para começar e também tem os problemas culturais e adaptação e logísticas desses países também tá enfim se eu estivesse começando hoje sem dúvidas eu ia começar com o drop nacional com os produtos que já estão aqui porque são produtos que geralmente já tem uma demanda e um volume de vendas ali legal porque esses importadores não estariam trazendo esses produtos para cá sendo que eles nunca seriam vendidos já meio que aquele erro e acerto de testar produto já passa por um filtro e também que os preços desses produtos com a importação às vezes chega aqui mais barato até do que o drop internacional e em segundos sem sombra de dúvidas o drop internacional para mim é o meu favorito por causa da gama de variedade de produtos muito grande que a gente não encontra no drop nacional por exemplo ter uma loja nichada só de drop nacional vai te limitar a mais ou menos ali uns 50 produtos já com o internacional você pode ter uma loja ali com 2 mil 3 mil produtos porque a gama é muito maior e você consegue servir melhor o mercado através dessa variedade de produtos já o drop na gringa drop latã na minha opinião são coisas que para mim ainda não vale a pena eu comecei no drop na gringa mas eventualmente talvez esse ano eu volto a focar mais no drop na gringa para ver drop latã ainda não está no meu radar mas eu sei que os dois drop na gringa e drop latã tem pessoas também ganhando dinheiro é mais complexo para quem está iniciando drop na gringa por exemplo por causa da moeda é muito cara lá fora né a nossa moeda o real é mais desvalorizado e às vezes a gente paga muito caro para alcançar uma pessoa para entrar na nossa loja por exemplo no brasil cpm para a gente atingir mil pessoas é 20 reais na média lá fora é 80 dólares é 60 dólares na moeda de lá só para vocês entenderem e verem realmente que é para quem está começando e aí também tem seus estágios vamos falar disso antes da gente entrar no próximo tópico existem a pessoa que nunca vendeu online o iniciante a pessoa que já tentou já tem mais uma experiência já tem mais uma sagacidade tem um cara que já vende já tem conhecimento já tem caixa tem que entender que cada um desses modelos de negócio vão ser mais para você ou não para você para um iniciante eu recomendo muito começar aqui no brasil para não ter toda essa dor de cabeça com leis de fora enfim é uma burocracia menor não precisa falar em inglês por exemplo drop internacional você precisa já manjar um pouquinho de inglês para conversar com os fornecedores tem também fornecedores hoje brasileiros tá mas enfim no drop internacional mas no no nacional geralmente é mais fácil e a entrega mais rápido o suporte é mais rápido já para pessoa ali que já é meio que intermediária já né o drop na gringa o latã ou o drop internacional podem ser bons viés e também a gente tem os avançados que para quem já é avançado se você sabe gerar valor que é esse é um negócio que a gente faz a gente não é dropshipper a gente é vendedor então você em qualquer desses mercados você vai conseguir se destacar com a sua loja que traz a gente para o próximo tópico qual tipo de loja que eu devo criar atualmente existem três tipos de loja que você pode criar uma loja genérica por exemplo descontão.com onde é uma loja onde você vai vender produtos baratos com desconto enfim vender um pouquinho de tudo mas quem vende de tudo às vezes não vende de nada tá então tem que tomar muito cuidado com isso mas geralmente uma loja genérica ela é uma escola para você aprender qual nicho que você gosta quais nichos no mercado são bons que tem demanda ou talvez que você realmente gostou muito de trabalhar que você tem uma facilidade de entender o público enfim às vezes começar com uma loja genérica para quem é iniciante é um é um bom caminho loja híbrida e loja nichada eu já recomendo para quem é intermediário e avançado é claro que o iniciante também pode começar com uma loja nichada se já sabe ah eu quero trabalhar com esse mercado mas uma loja híbrida por exemplo é bebês.com aonde você vai poder vender qualquer produto de bebê maternidade brinquedo acessórios para mães enfim um pouquinho de tudo já uma loja nichada seria por exemplo uma loja de brinquedos é mundo brinquedos.com por exemplo então uma loja que só vai vender brinquedos já é mais nichado então não posso vender roupas de bebê não posso vender outras coisas e já limita um pouco a nossa gama de produtos que a gente pode testar e é claro que roupa vende produtos de maternidade vende roupas é acessórios de bebês vendem brinquedos vendem enfim quando você já é intermediário e avançado ali sabe vender qualquer loja que você fizer realmente geralmente vai ter resultado mas o poder neste ano no dropshipping está nas lojas nichadas eu até gravei uma mentoria onde eu levei uma loja do zero em seis meses a um milhão é uma loja pública minha que eu vendo brinquedos só brinquedos nela e a gente faturou um milhão cento e quarenta e dois mil em seis meses de loja mostrando tudo lá na mentoria tudo passo a passo e geralmente a uma loja genérica tem uma conversão menor porque os produtos não se encaixam a pessoa entra lá e aí está comprando por exemplo um produto de bebê do nada tem uma lingerie com uma máquina de cortar barba e aí depois numa loja híbrida já os produtos se encaixam melhor então a pessoa vai entrar numa loja de bebê vai ter ali brinquedos vai ter acessórios de maternidade então os produtos mesmo que conversam agora quando entra só numa loja de brinquedos por exemplo a pessoa sabe que só vai ter brinquedo então ela já opa vamos ver aqui esses tipos de brinquedo também tem um poder enorme lojas nichadas mas enfim entenda qual nível que você está sua fase de aprendizagem se você já tem um nicho que você se identifica gente entenda você precisa gerar valor dropshipping é gerar valor é vender esquece essa parte logística então em qual desses você consegue gerar mais valor geralmente com uma loja nichada quando você conversa com uma comunidade com um público com avatar é muito mais fácil você vender o seu pixel que a inteligência que guarda todos os dados da sua loja começar a entender quem são os compradores e começar a vender muito para aquelas pessoas porque o processo todo fica tudo mais fácil é mais fácil minerar produto é mais fácil fazer cor é mais fácil fazer suporte tudo é mais fácil porque você está se comunicando com avatar que você já conhece e por fim você precisa entender que existem quatro pilares pilares essenciais para você escalar e vender muito tá que é o tráfego pago um bom produto anúncios e uma página de vendas que conversa e aí tem aquele papo que produto vencedor não existe mais e blá 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 gente é tudo furado não caiam nisso porque produto vencedor até hoje ainda existem ainda vendem muito produto vencedor nunca vai morrer porque é uma característica de produto que atende uma dor muito forte uma massa de pessoas muito forte só que existem três tipos de produtos existem os produtos vencedores que tem alta escala existem os produtos chamarizes que são produtos que às vezes não escalam tanto mas eles chamam muita gente para nossa loja e fazem as pessoas comprarem outros produtos por exemplo é no na coleção de pijama vai ter tipo um tipo de pijama que chama atenção de todo mundo é um produto chamariz é mas também não é um produto vencedor que todo mundo vai comprar porque pijama não é aquela coisa é claro que pijama vende muito também e aí a gente tem os produtos complementares porque às vezes a pessoa vai comprar um pijama vai comprar um sapato para o filho dela vai comprar um óculos de sol vai comprar talvez enfim quando você monta uma loja que tem esses três tipos de produtos a sua chance de você ter muito mais lucro do que qualquer outro tipo de loja é muito mais forte então eles entendam que não existe loja vencedora não existe produto vencedor é você quem faz uma loja ser vencedora através de quais fontes de tráfego que você está abordando e só as fontes de tráfego você pode pegar um público mais desnorteado que é você ali anunciar nas redes sociais onde as pessoas não têm muito conhecimento do seu produto não estão procurando então nível de procura delas é zero praticamente você que vai atrás delas ou por exemplo um google da vida aonde a pessoa procura o seu produto pijama de bebê por exemplo então existem peculiaridades de cada fonte de tráfego mas enfim todas elas precisam de um bom produto um bom anúncio uma boa página de vendas tanto se foi imagem vídeo não importa tem que estar tudo bem estruturado então eu não tenho dúvidas se você entender esses três conceitos que eu passei aqui nesse vídeo você vai conseguir ter sucesso neste ano com dropshipping dropshipping nunca vai morrer dropshipping nunca vai acabar existe muito dinheiro nesse mercado para todos nós porque lembra dropshipping na verdade não existe as pessoas nem sabem que dropshipping existe elas não enxergam esse modelo de logística ela só enxerga o valor que você gera na vida dela através de bons conteúdos nas redes sociais tráfego orgânico uma boa cópia de um produto bons anúncios e é claro um produto de qualidade gente a gente nunca pode deixar de falar isso porque tem muita gente que vende produtos aí de má qualidade falsificados pirateados falando que são originais e destrói o mercado vai ter um vídeo sobre isso como eu vou falar sobre o golpe chip está acontecendo muito em breve eu solto aqui para vocês e nunca se esqueçam de uma coisa o sucesso está nas suas mãos está nos detalhes então preste atenção em cada um desses detalhes e agora eu quero que vocês me dizem aqui no comentário e qual o mercado de dropshipping você vai atacar drop na gringa drop latã drop nacional ou drop internacional agora me diz aqui embaixo desse vídeo quais são as dificuldades que você está passando qual modelo de negócio que você acredita que vai bombar neste ano e qualquer dúvida que você tiver deixa aqui também nos comentários que eu vou estar respondendo vocês um por um e se você quer ver na prática como que funciona o dropship então assista esse vídeo aqui é onde eu vou te mostrar como que é o dia a dia de uma operação o que você faz para realmente vender muito tá então vai lá assistir esse vídeo e bora vender e aí Obrigado.